Olá, meu nome é Verônica Manua, passo para dizer que estarei na segunda edição da revista Mais Jovem. Ser jovem para mim é correr atrás dos seus objetivos, é nunca baixar a cabeça para as dificuldades encontradas no recurso da vida. Seja no âmbito profissional, afetivo, ser jovem para mim é ser resiliente. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti